Meu nome é Dani, sou professora de artes do Projeto Mundo Novo Paraíso e eu sou professora Jéssica de auxílio à tarefa do Projeto Mundo Novo Paraíso. Galerinha, hoje o nosso vídeo é o tema vai ser artes, tá? Técnicas de pintura com canudo. O objetivo desse vídeo é estimular a qualidade, a coordenação motora e o equilíbrio, tá? Espero que vocês passem aí, se divertem na casa de vocês, a professora Dani vai explicar. Opa, eu adoro artes, vamos lá. Pessoal, o guache, eu coloquei aqui seis cores. Você fala aí, professora, eu tenho duas, não tem problema, as duas cores já vai dar certo, tá bom? Num copinho, você coloca só um pouquinho de guache, um copinho descartado, um pouquinho de água, de água, mexe com o canudo. É como a professora Jéssica falou, né? Pode estar fazendo desenho também ou pode treinar antes. Olha que legal! Com o mesmo canudo, vou fazer a mesma coisa. Não precisa lavar, tá? E a gente já trouxe um pronto pra vocês. Ó, galerinha, esse aqui é o nosso desenho pronto, tá? Aí vocês de casa podem fazer o que vocês quiserem, qualquer tipo de desenho, tá? E usar a imaginação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa, tá? E logo logo vem mais técnicas de pintura, hein? Aguardem! Tchau! Tchau!